Olá pessoal, para quem não me conhece, sou o El Farias, embaixador da Felity Pro e hoje trago uma dica muito preciosa para vocês. A dica de hoje é sobre o nosso tratamento Herarctet. Esse tratamento tem shampoo, condicionador, máscara e os nossos busters. O que são eles? Potencializadores do seu tratamento. Então a minha dica é como fazer esse tratamento funcionar bem e render muito. A gente costuma usar sempre uma quantidade de 5 a 10 gramas da máscara, que vai ser um veículo para os nossos ativos. A gente adiciona aqui no potinho essa quantidade, dependendo do cabelo, né? Claro. E aí, olha só, a dica é o conta-gotas, o famoso conta-gotas. Esse é muito importante para que você meça a quantidade adequada para cada cabelo. Eu costumo usar 1 a 3 ml, né? Então adiciono a máscara e aí, de acordo com a necessidade do cabelo, eu vou escolher a minha composição, que eu posso usar o de brilho ou o reconstrutor junto com o de brilho. Enfim, para cada situação, um tratamento específico. E aí, olha só. E aí, olha só.